Eu já levo um clima, desculpa tudo, você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que serve pra você te mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, acho isso a decorada Era pra ter ser passada, yeah, yeah Mano, você é mó fusão, chegou atrasada Aquela batalha, mais de um milhão Siga bala dessa pena, mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma surra nova, ele vem já em Dudu, é Dudu, seu ator Ele tá parecido, eu tô só, eu fico aqui com essa grau Eu vim de Vitória, adoro, de preto não sai, prendendo mais do que tosão Ele feve a batalha com o Jaya, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tio, só fica no lado, sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários tem de tudo também, então pode pá História, eu faço, eu não sei que tá para contar Eu vou te segurar, me cancione Não importa quanto faço, mano, eles sempre gostam de gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou a trocando e eu vou seguindo Quando esse look você fez, mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouvir, seu Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pá, mano, sabe que você na rua jurada é ouvindo o Olimpo Tem vários deuses que andam pela minha rua na linha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, adoro a minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou cretos, enquanto você usa o raio pra pôr na narina Te voar na sua boca, você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, eu não adivão se matei seu Vê se Jackson é incrível, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, 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 você tem tempo de raio Mano, tá melhor, eu vou te ensinar Você então anda de chineraio só pra te buscar James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a camisa, largue, vem se achando, mano, praus Isso abaixa a cabeça do perigo, sucesso é que é do braço, é só do perigo Eu não defini freestyle, não defini nada Mas quando a melodia é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu gostom Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um anubral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima, produzcar minha grana Eu não sou humano, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é mais entrevista Achei que é mais parte, o menor preto, um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato, não importa o que eu tenho Ele tá ganhando uma galera do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei, isso que é vincismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça que é teu primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora se ganha Ei, ei Que ninguém é na minha quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo Mas agora que é batalha, mano, eu te paro Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe por que agora você tá falando Não me enganou na minha quebrada nada Por que que cê não percebeu, cê tá me apanhando Percebi que cê tá engasgando Acho que o dedo nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caras não doem, só que eu já tô acostumado Tio, você não acorde pra mim, você é um fusão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te ficar, mano, você tá fudido Vou só na sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Por que que eu saiba, vem de tudo Mas a minha quebrada tá normal Cê vai pular rolando, manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou menor da riva, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás só tava no 031 E hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tive me treinando o topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar? Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe nem de um prazo Ela não me conhece, você tá louco Ela vai morrer se você que for o piloto Mano, tá ligado em ser a rima Eu sei que cê não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso paga o piloto pra ela Eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia piloto afundir Ela não faz isso, o senhor me explica Eu deixo lá que o motorista dame porque ela é uma preta rica Ah, poste o sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você para para avisar Se preocupou com como você ia falar Só que cê não se preocupou com o que ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se eu tinha uma bala taruta Eu boto todas E quem atira a cruza Já que o suíço de derrubra Eu me matei de trampa Ah, ah, e eles tão se procurando Tipo o silver tape Tô procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor cê voltar Se a Armando tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo que eu vi Eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebrar vidra Sabe, tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Puta, descarta Ei! Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho fã em conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários Eu tô na zona de conforto Ei! MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Ei! Eu vou levar uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalão, então espera minha vez Ei! Você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap E eu sou a rainha Ei! Eu tô nessa jamacom Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô Onde eu tô Porque eu também trabalho E sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Oh, 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 oh Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É espertosamente, é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro ser Então, minha senhora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe Então, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD Mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O J Fox Mais rápido que você É, você tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas, você tá ligado E no do vídeo É só madeirada Você tá ligado, mano Não entende dessas paradas Quer falar de trap Mas o lifestyle é fake Quando é assim, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão E é do que seu trap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip-Hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Bapando no Fruit Loop Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau no fundo hype Eu tô pelo Hip-Hop Evoluindo a cena Pico com tudo No FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão Você tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas você tá fraca E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que é o fator Tá, tem cor Pode vir com o sol De um mago negrão A F traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o terceiro F é o baluverdeira Mas alguém se passa De uma traçada A F traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque o cabelo no deserto Ei, pra você não é Hip-Hop É Render Você e o Bolsonaro Suas rimas A cada vez Você que é o Bolsonaro Você tá ligado? Só que esse cara aqui Não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo Eu tô andando só de trombetário Não roubar o meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto, é nóis. Falou.